Quando você resolve fazer uma ginástica, cuidar da sua saúde, você procura uma academia e aí não tem o horário que você quer, não tem a atividade que você tava procura, aí você desiste. Com a nova academia não acontece isso, né Eduardo? Aqui tem atividade o dia inteiro, o tempo todo. Ó, atrás de mim tem capoeira, tem natação lá na frente, tem hidroginástica. E o legal é que você pode inclusive trazer o seu filho, enquanto ele faz a atividade que ele gosta, você se cuida porque os horários são todos encaixadinhos pra adulto e criança trabalharem ao mesmo tempo, tá certo? Agora, gente, com profissionais qualificados, com equipamentos de última geração e preços especiais. Vem porque você vai gostar, inclusive você que é deficiente físico, aqui não tem um degrau, é tudo muito preparado pra te receber e até profissionais especializados pra cuidar de você, tá? Eles estão com uma promoção na parte aquática que você faz. Qualquer atividade aquática ganha musculação e ganha ginástica em horário livre. Horário livre às 6h30 às 10h da noite. Perfeito isso, Eduardo. Me dá um exemplo, natação duas vezes por semana. Natação duas vezes por semana, R$ 105,00 por mês, no plano trimestral, sem matrícula. Ótimo, e aí você faz a musculação e a ginástica pra complementar. E natação infantil, R$ 75,00 por mês, num plano trimestral. Você tem que conhecer, a hora que você chega aqui, conversa com esse pessoal todo, você sente uma super garra e já sai da sua casa e vem se cuidar, não é? Não tem como não gostar. Não tem como não gostar, é perfeito. Tem jiu-jitsu também, olha, com a equipe Lotus, que é tetracampeã paulista. Tem judô com a equipe do Aurélio Miguel. Você vai adorar, o lugar é fantástico, tem até dança. De segunda a sexta-feira, das 6h30 até às 10h, no sábado das 8h às 2h e no domingo das 10h às 2h. Rua Doutor Pascoal Imperatriz 119, 100 metros do Shopping Morumbi. Morumbi. E o telefone? 5506-7783 e 5506-3994. Vem conhecer, você vai adorar. Nova Academia, vem. Venha.